Seja bem-vindo a 19ª aula do curso de determinantes do canal PassaPasso. Nesta aula, ele resolver este exercício que pede o seguinte, calcule o determinante da matriz A. Essa matriz aqui, quadrada de terceira ordem. Bom gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeira coisa, eu vou pegar aqui a minha matriz e eu vou selecionar uma linha ou uma coluna. No caso aqui, deste exercício, eu vou selecionar a primeira coluna para aplicar o teorema de Laplace e assim calcular o valor determinante. Bom, selecionando a primeira coluna, o que eu vou fazer é o seguinte para calcular o determinante. Vou lembrar que o determinante, aplicando o teorema de Laplace, vai ser o que? Vai ser o resultado da soma entre os produtos dos seus elementos e os respectivos cofatores. Então, eu vou pegar aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Logo, eu escolhi aqui a coluna como um parâmetro. E eu vou colocar aqui o elemento vezes o cofator dele. Depois, eu vou somar com o segundo elemento, que está na segunda linha da primeira coluna, o produto deste elemento para o seu cofator. Depois, eu vou somar com o produto do terceiro elemento pelo cofator dele também. Então, eu vou ter isso aqui. 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes qual vai ser o determinante deste elemento? Bom, para achar o determinante do elemento, vocês devem se lembrar sempre que o que eu faço? Eu vou na matriz e eu excluo tudo aquilo que está na mesma linha e na mesma coluna que o elemento que eu tenho como referência. Então, se o primeiro elemento se encontra na primeira linha e na primeira coluna, eu excluo tudo aquilo que está na primeira linha e na primeira coluna e com isso, os valores restantes vão fazer o quê? Vão compor o determinante dele. Aí, o que eu vou fazer? Vou para o próximo passo, que é o quê? Pegar aqui o elemento que está na segunda linha da primeira coluna, que é o 3. Eu venho aqui, pego este elemento e multiplico pelo cofator dele, que vai ser o quê? 3 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1. Por que 2 mais 1? Simples, gente. Vocês devem se lembrar que a forma do cofator é esta aqui. Que diz o quê? Que o cofator de um elemento é igual a menos 1 elevado ao valor da linha mais o valor da coluna, que o elemento se encontra, vezes o determinante deste elemento. Então, eu vou fazendo aqui este passo a passo. Elemento, segunda linha da primeira coluna, vezes o cofator. Qual vai ser o determinante deste elemento? Simples, eu excluo tudo o que está na linha do elemento, que é a segunda linha, e tudo o que está na coluna do elemento. E os elementos que sobram, vão compro o determinante dele. Faço o mesmo com o último elemento da primeira coluna, que é o 1. Pego aqui, ó, 1 vezes menos 1 elevado a 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Simples, porque ele é o elemento que está o quê? Na terceira linha da primeira coluna. Então, menos 1 elevado ao valor da linha mais o valor da coluna, vezes o determinante do elemento, que vai ser o quê? Vai ser composto pelos elementos da matriz aqui, quadrada de terceira ordem, que não estão nem na primeira coluna e nem na terceira linha. Tendo feito isso, ó, o próximo passo é simples, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado a 2 mais 1 é menos 1 elevado ao cubo. E menos 1 elevado a 3 mais 1 é menos 1 elevado à quarta. Agora, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. Menos 1 elevado ao cubo é o quê? É menos 1. E menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. 1 vezes 1 é 1. Cheguei aqui, ó, o próximo passo vai ser o quê? Descobrir o determinante aqui de cada um desses elementos. Agora, qual vai ser o determinante aqui? Simples, ó. Lembre-se da regra para calcular o determinante, que de que o determinante de uma matriz quadrada, ele é resultado do quê? Ele é resultado da diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária. Bom, gente, ó. Aqui eu tenho uma matriz quadrada, aqui também, aqui também. Então, aplicando a regra, eu vou ter o quê, ó. Qual é a diagonal principal? Elemento da primeira linha, primeira coluna, e elemento da segunda linha, segunda coluna. Qual é a diagonal secundária? Elemento da primeira linha, segunda coluna, e elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Aplicando a regra, ó. 1 vezes, abre parênteses, 4 vezes 3, menos 2 vezes 6, fecha parênteses. Menos 3 vezes, abre parênteses, 2 vezes 3, menos 0 vezes 6, fecha parênteses. Mais 1 vezes, abre parênteses, 2 vezes 2, menos 0 vezes 4, fecha parênteses. Isso vai dar o seguinte, ó. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 6, 0. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 4, 0. Prosseguindo, vou ter o quê? 12 menos 12, 0. 6 menos 0, 6. 4 menos 0, 4. 1 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 6, menos 18. 1 vezes 4, 4. Então, vou ficar com 0, menos 18, mais 4. Menos 18, mais 4, dá menos 14. Então, o determinante da matriz A, que foi a matriz dada no enunciado desse exercício, é menos 14. É assim que se calcula o valor do determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem, aplicando o teorema de Laplace. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever nele.